Bom dia Instagram, Lirane aqui pra falarmos sobre auriculoterapia. Auriculoterapia, hoje eu não botei recado no Telegram, não acredito que eu esqueci. Mas estamos aqui pra dar sequência falando sobre auriculoterapia, sobre saúde, sobre doenças, sobre ciências, sobre consultórios. E bom dia, Cida, Raquel, Kátia, Cidinha, deixa eu ver, teve mais gente que entrou aqui no primeiro, a Dulcina, Kátia. Muito bom ter vocês aqui e estar com vocês. Café da manhã com Lirane, isso aí. Se oito em ponto não fizesse tanto sentido, eu iria colocar café da manhã. Muito bom, né? Café da manhã. Cadê meus corações, hein? Bom dia, bom dia. Deixa eu ver, já tem uma perguntinha aqui no box? Ah, olha lá. O Neymar, ó, o Neymar me perguntando. É uma honra. Fala sobre auriculoterapia no Parkinson, a gente pensa sempre em doenças neurológicas, né? A gente tem que pensar em neurológica. Tenho um lindo dia pra vocês também, lindo dia. Então, a gente tende que pensar em doenças neurológicas. Então, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, paralisia de forma geral, né? O que a gente pode estar atuando? O que a gente pode fazer por esses pacientes? Você tem que atuar nos sintomas e ao mesmo tempo pensar. Onde o Parkinson atua? Onde o Alzheimer atua? Ah, é um problema cerebral? É um problema degenerativo? O que eu tenho na auriculoterapia pra eu poder ajudar esses pacientes, sabe? E aí eu vou trabalhando. Então, o encéfalo é um ponto que não pode deixar de fazer parte. Por que que não pode deixar de fazer parte? Porque o encéfalo é um ponto neurológico. Trabalha o quê? Meu cérebro, ele controla, né? Vamos dizer, o encéfalo é uma parte que trabalha cérebro, tronco cerebral e cerebelo. Então, olha que interessante, né? Eu tenho as três estruturas numa só. Então, eu tenho que estimular esse pontinho, tá? Tava com uma dor, vi seu vídeo, mandei a minha namorada apertar com o lápis, melhorei, pedi pra fazer seu curso. E olha você, tá mudando... VD, vida dela. Tá mudando a vida dela. Obrigada. Angelita, que legal, Angelita. Você vê como a coisa acontece? É muito engraçado, né? É muito engraçado como, às vezes, algo aparece pra gente e faz todo sentido e muda nosso rumo, né? Ou então nos dá um rumo. Porque, às vezes, a gente tá sem rumo. Eu ouvi muito isso nessa pandemia, por incrível que pareça. Muita gente falando, é claro, tirando todas as coisas ruins que estão acontecendo, tá? Mas muita gente tava reclamando do fato de ficar em casa. E muitos alunos estavam falando que graças por terem ficado em casa, que eles me encontraram, encontraram um anúncio, me acharam e começaram a trabalhar ou fazer o meu curso e ver a diferença na vida deles. Então, às vezes, quando acontece algo com você, você tem que encarar ele de duas formas. Como é que eu posso estar olhando pro que me aconteceu? Eu posso estar olhando por um lado bom e posso estar olhando por um lado ruim. E isso é uma questão de escolha. O que aconteceu, por exemplo, com qualquer um de nós, o que acontece hoje na nossa vida, a gente não tem controle. Muitas vezes não tem controle. Agora, o que eu faço com o que me aconteceu, eu tenho controle. É minha escolha. E é aí que tem que fazer a diferença. É aí que eu tenho que pensar fora da caixa. É aí que eu não posso seguir o fluxo. Eu tenho que pensar diferente, né? E como é que eu penso diferente? Tendo tempo pra isso, parando um pouco, me ausentando das coisas que estão acontecendo. Às vezes, tá um tumulto geral. Eu tenho que me afastar pra eu conseguir olhar pra isso e refletir sobre o que tá acontecendo. Então, é importante, tá? É importante. Ó, pessoas que esqueceram ou de guarda suas coisas. Fátima, isso é uma coisa tão rotineira, né? Quantas vezes a gente põe uma chave num lugar e esquece. Sabe uma coisa que eu parei pra pensar? Sabe o que tá faltando nessa hora? Não quer dizer que ela tá caminhando pra um Alzheimer, não. Isso quer dizer que o seu foco não estava ali naquele momento. Como assim, Liliane? Tem que ter foco pra guardar a chave? Não. Não é questão disso. É questão assim. Você não estava presente pro que você estava fazendo. Sabe quando você pega a chave, mas está pensando, nossa, hoje à noite eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. E pega a chave e guarda. Mas a tua cabeça não estava pra aquele momento. Por isso você a esquece. Não é incomum de nós voltarmos um pouquinho e aí relembrar aonde estava. Voltar à cena anterior. E aí a gente relembra. Por quê? Porque você volta no seu cérebro como você estava. Aonde eu estava? Ah, eu tava aqui, peraí, deixa eu ver. E aí você acha. Então, isso, Fátima, isso cada vez mais tem sido comum. Das pessoas esquecerem o que estão fazendo ou guardando. Eu tô muito assim. Às vezes tem coisas, se eu tô com muita coisa na minha cabeça, por exemplo, eu guardo alguma coisa e não lembro. Eu tenho que voltar, eu tenho que buscar, peraí, onde eu fui, onde eu tava. Celular, chave. Isso é uma coisa que você está fazendo sem ter a percepção. Sabe quando você vai deitar e você não lembra se você escovou os dentes? Sabe por que isso acontece? Porque você não estava ali naquele momento escovando os dentes. Você estava com a sua cabeça em outro lugar. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente estar presente. Não quer dizer que tenha Alzheimer, tá, gente? Mas é uma questão, às vezes, comum. Ó, a Regina perguntando, Lirani, que pontos posso colocar para cisto-sinusial, sinovial, tá? Sinovial. Assim, gente, eu só tenho que lembrar vocês, que nem a mesma pergunta que me fizeram, né, que o Neymar fez ali sobre o Parkinson. Eu tenho que lembrar vocês que a gente não segue uma auriculoterapia que é a ensinada, que é, por exemplo, a questão de chinesa ou francesa. É uma abordagem neurofisiológica. Então, muitas vezes, pode não bater com aquilo que vocês aprenderam, tá? Então, eu não vou dizer para vocês a maneira ou tudo que vocês precisam fazer para isso. Eu não posso dizer o passo a passo aqui porque eu não tenho nem tempo para isso. Eu tenho um curso completo sobre isso, né? Mas o que eu posso falar para vocês são pontos que não podem faltar. E aí, vocês testam e veem, ah, tem muita gente que diz que já tem resultado com o que eu estou ensinando. Agora, imagina se aprender completo, né, o resultado que você vai ter. Então, por exemplo, num caso do Parkinson, você não pode deixar de pensar em pontos que nem encéfalo, cerebelo, tronco cerebral. São pontos importantes. Aqui, no caso, o cisto, o que eu não posso deixar de pensar? Eu não posso deixar de pôr o ápice do antitrago, que é um ponto para massas, para massa tumoral, para cisto, tá? Gabriel, quando vai abrir novas vagas para o curso de auriculoterapia de sucesso? Dia 14 de setembro, Gabriel. 14 de setembro, nós vamos abrir novas inscrições, nova turma, tá? Mas antes do dia 14, nós vamos fazer uma masterclass. O que que vai ser? Uma masterclass vão ser quatro aulas à noite comigo, às 19h30. Anota na agenda de vocês. E vai ser uma masterclass bem direcionada para auriculoterapia, com neuroimagem, com estudos científicos. Pra quê? Pra que você vai fazer isso, Gabriel? Por que você só não abre as vagas? Algumas pessoas querem dar sequência, outras não. Eu quero que você tenha certeza no que você está fazendo. Não correu o risco, né? De você se arrepender. Cada dia mais apaixonada, Lirani. Que legal, hein? Que bom. O bichinho mordeu você. Quais pontos podem ser usados para a dor? Quando quebrou o fêmur? Nossa. Aí é complicado, hein, Roseli? Mas assim, você tem que carregar muito em pontos anti-inflamatórios. Que pontos são esses? Adrenal, suprarrenal. Adrenal e suprarrenal é o mesmo. Subcórtex, tá? Se a dor não passar, pensa além. Analgesia não pode faltar de jeito nenhum. Se eu estou falando em dor, eu tenho que pensar em analgesia, né? Ó, a Cris colocou. Minha filha só fala em estar entediada de ficar somente em casa. E para as crianças, eu não sei que idade ela tem, tá, Cris? Mas assim, os meus aqui também. Muitos estão assim. O mais velho chegou a falar que preferia estar tendo aula presencial do que em férias. Gente, nunca isso ia acontecer em outros tempos. Mas daí o que a gente faz? Agora esses dias, sabe uma coisa legal de fazer? Com criança e adolescente, tá? A gente pegou e estendeu um acolchoado aqui na sala. Pegamos e escolhemos um filme. Toda sexta-feira à noite nós temos feito isso. E fizemos tipo um piquenique. Pegar um pizza, vendo todo mundo para a sala. Não estou nem aí, entendeu? Com a limpeza. O importante é estar junto, é família. Vamos fazer um piquenique? Vamos. Daí dá aquela sensação boa de preparar tudo, de escolher o filme. E aí sentamos os quatro aqui fazer piquenique. Agora esses dias, nós pegamos um jogo de tabuleiro. Para jogar os quatro. War. É um War bem antigo, tá? E aí versão 1. Menino, né gente? Menino gosta dessas coisas. Ontem eles fizeram um jogo aqui na sala com a mão. De bola. Domingo, a gente jogou Playstation juntos. Overcooking. Não sei se vocês conhecem. É um joguinho de cozinha. Então o que você tem que fazer? Você tem que sair da rotina com eles também. É difícil? Às vezes é. Porque você tem tanta coisa para fazer. Mas eu acho que você tem que ter tempo para a tua família também. E as crianças e os adolescentes estão precisando da gente. E é melhor que eles lidem, que a gente lide com uma situação de chateação. Que a gente lide com uma situação de, ah, não aguento mais. Estão entediado e descobrir algo para fazer juntos. Do que você. De chamarem a sua atenção por uma doença. Entendeu? De chamar a sua atenção por uma depressão. Chamar a sua atenção por uma ansiedade. Ou até mesmo por uma somatização. Então lembre disso, tá? Faz alguma coisa agora. Brinca de stop. Brinca com as crianças. Brinque com as adolescentes. Mantenha o diálogo. Porque senão eles vão ficar só no celular. Isso vai ser ruim para eles também. E claro, vai entediando. Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Raquel. Lirani, temos artigos consistentes na situação de auriculoterapia e TDAH? Olha, Raquel, são poucos os artigos consistentes. Nós temos muitos artigos. Não quer dizer que todos sejam bons, tá? Os artigos têm que ser lidos e têm que conferir. Mas o que eu falo sempre para algumas pessoas é... É a perspectiva, sabe gente? A perspectiva. Como assim a perspectiva? Quando eu, quando eu penso que a auriculoterapia está nas bases de saúde, quer dizer que está chamando atenção para o mundo. E depois que você começa com coisinhas pequenas, às vezes até meio sem sentido, chama a atenção de grandes cientistas, de grandes laboratórios de pesquisa para irem além, para fazerem algo diferente. Quando eu, por exemplo, porque senão você pensa assim, olha que interessante, olha a visão, gente. Ah, eu estou com um caso aqui de cefaleia, vou falar de um caso meu, real, tá? Isso aconteceu. Baseado em evidências. Eu tenho um caso de cefaleia, que é o caso da Roseli, que eu usei eletropuntura e tirei a dor dela de mais de 20 anos com uma sessão. Quando isso aconteceu, eu fiquei feliz assim, nossa, eu queria contar para o mundo. E foi bem no meu começo. Aí eu pensei assim, puxa vida, eu tirei a dor dessa mulher de mais de 20 anos. Eu já tirei outras dores, já, várias. Mas ela foi um caso impressionante, porque foi uma sessão eletropuntura e ela tinha enxaqueca há mais de 20 anos, tá? E isso foi assim, nossa, não é um caso qualquer. Aí o que eu fiz? Se fosse qualquer outra pessoa, o que eu faria? Ah, beleza, tirei a dor e pronto. O que eu fiz? Eu peguei esse caso, inscrevi num congresso que ia ter aqui em Curitiba. É o congresso, acho que era a vigésima quinta encontro de cefaleia e de dor orofacial. Era um evento só para médicos e cirurgiões dentistas, tá? Só médicos e cirurgiões dentistas. Vieram outros palestrantes. Vieram palestrantes, tinha palestra só com médico, palestra só com dentista, palestra fisioterapeutas, só com fisioterapeutas. E aí eu peguei esse caso e submeti ao congresso. Foi aceito, foi aceito. E eu fiz um banner, um pôster, tá? Então o que eu fiz com isso? Tinha pouca evidência? Tinha. Era consistente? Não. Não é consistente. Foi um paciente. É um relato de caso. Relato de caso não é muito valorizado quando a doença não é uma doença rara. Então não é consistente, não tinham mais casos, foi um caso só, mas chamou a atenção. Por quê? Porque era uma sessão. Eletropontura na auriculoterapia. Nunca ninguém ouviu falar qual era a minha intenção. Por isso que tudo você tem que pôr uma intenção. chamar a atenção de uma comunidade científica de que existe sim a possibilidade de você tirar cefaleias de mais de 20 anos com uma técnica que não envolva medicamento. Porque naquele ambiente, quem patrocinava era, adivinha, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Então você tinha vários estantes só da parte farmacêutica, tá? E assim, dando vários sorteios, congressos e pagando passagem pra quê, né? Então é só pra vocês terem uma ideia de como é que vocês fazem. Por exemplo, eu tenho um caso que é raro conseguir um resultado maravilhoso. Fala pro mundo, faz um pôster, faz um painel, submete num congresso. Entra no hall, sabe? Do conhecimento das pessoas olharem pra você e dizer assim Caramba, mas como é que você fez isso? E daí você fala da auriculoterapia. Aí você enaltece a técnica, você mostra que é possível, você chama a atenção pra essa técnica. Só assim a gente vai ganhar reconhecimento, gente, tá? Ninguém fala muito da auriculoterapia. Falam da acupuntura. Mas há um tempo atrás a acupuntura era mística. Ninguém falava da acupuntura. Até hoje tem gente que fala que não acredita. Imagina 10, 15 anos atrás. Vocês entendem? É um processo, é um caminhar, tá? É um caminhar. Olha lá, vamos lá, vamos lá, gente. Mirante, não estou conseguindo... Mirante eu não conheço. Ah, Terezinha, você vai ficar de castigo, hein? Errar o nome da prof. Terezinha, ontem eu sei que a Hotmart estava com instabilidade, tá? Eu também não consegui entrar, só pra você ter uma ideia. O pessoal aqui da equipe também, então pode ser isso. Profe, por onde começar quando vários problemas são igualmente relevantes? Pra mãe vai quase meio atlas. Ai, Selma. Essa foi boa. Pra mãe vai quase meio atlas. Assim, gente, o que que nós temos que pensar? Quando eu tenho muitas queixas, quando eu tenho um paciente poliqueixoso, eu tenho que ver como que eu consigo fatiar os problemas. Ir por partes, tá, gente? Ir por partes. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Eu vou trabalhando as partes mais importantes. Por exemplo, o que ela tá mais incomodada. Aí eu pego o que ela está mais incomodada. Aí eu pego o que eu acho que está causando isso, baseado em diagnóstico, em tratamento que ela já fez posteriormente, nos medicamentos que ela está tomando. E aí eu vou vendo. Às vezes, um problema causa todos os outros. E aí eu começo a ver o que que tem. E eu vou fazendo. Eu tento pegar o do mais importante e vou fazendo uma escalinha. Do mais importante e os correlatos. O que estão juntos. Ontem, por exemplo, me perguntaram sobre obesidade e dor no joelho. Então, o que que eu posso fazer com obesidade e dor no joelho? E aí eu vou começar a trabalhar essa questão. Ah, os dois são importantes? São. A obesidade tá causando a dor no joelho, mas eu atendo a dor no joelho ou a obesidade? E por que não os dois? Nesse caso, eu consigo atender os dois. Ah, eu tô com obesidade, diabetes e hipertensão. Eu consigo trabalhar os três problemas? Tem que ver até que ponto é importante. Ele tá com diabetes, mas tá controlada? Ele tá com hipertensão, mas tá controlada? Só que ele tá obeso. E obesidade não está controlada. Por que não? Porque senão ele não seria obeso. A obesidade não tem controle. Vocês entendem? A obesidade não é algo que você tem que dizer assim, ah, eu tenho que me aceitar assim. Não tem que se aceitar assim. Você tem que lutar contra. Isso não é uma questão de aceitação. Isso é uma questão de doença. A gente tem que parar de aceitar. Não tem que aceitar. Você tem que mudar. Você tem que comer menos. Você tem que melhorar a sua alimentação. Você tem que buscar saúde. A obesidade não é saúde. Então você, quando você... Você tá caminhando por um processo de muitas complicações na sua vida. Então pensa um pouco. O que eu quero pro meu futuro? Uma coisa é certa, né gente? Uma coisa é certa. Você não quer ter doença no futuro. Combinado? Isso é um... Você vê que é uma coisa muito objetiva. Eu sei que a vida não é às vezes tão objetiva assim. Mas vamos cá entre nós aqui, tá? Vocês não contam pra ninguém. É um papo reto. Se eu quero... Eu não sei muitas vezes o que eu quero. Mas eu sei o que eu não quero. Vamos partir desse princípio. O que eu não quero? É ficar doente? Se eu estou acima do peso, a minha chance de caminhar pra uma vida com doença é muito grande. Por quê? Porque eu já sei, isso é científico, isso é notório, todo mundo fala, todo mundo sabe que a obesidade está me levando pra um processo onde eu vou ter diabetes, eu vou ter problemas com hipertensão, eu vou ter problemas oncológicos, covid-19. Então, eu estou caminhando, eu estou vulnerável às situações do meu ambiente. Não posso deixar isso conduzir a minha vida. Tá na hora de eu dar um chega, chega, basta, basta dessa vida. Eu vou mudar. Então, aproveita isso. É um desafio? É, gente. Mas é um desafio tão forte quanto parar de fumar, quanto largar o álcool, a droga, né? Se eu estou em excesso, eu tenho que botar um norte na minha cabeça, eu tenho que decidir o que eu quero da minha vida, tá? Eu tenho que ter as rezes da minha vida. Então, se eu sei que está me fazendo mal, eu tenho que parar antes que ela me cause mais mal ainda, tá? É assim que a gente tem que pensar. Ó, aqui, deixa eu pegar uma pergunta aí. A Isis colocou aqui, ó. Lirane, fiz sangria pra enxaqueca e o paciente voltou com dor depois de seis horas. É possível? É possível. Tanto que aconteceu com você, tá? O que que isso quer dizer? Que é algo mais enraizado, que é um problema mais enraizado, que eu tenho que buscar saber o motivo, o que está me fazendo adoecer. O que o fez desencadear a crise de enxaqueca, tá? Então, eu tenho que buscar o que que desencadeia, o que que causa, quais são os problemas? Qual é a base disso tudo? É uma manobra, gente. Fazer sangria aqui, ó, no ápice da orelha é uma manobra. O que é uma manobra? É uma manobra emergencial. Posso fazer, pode passar dor. Eu tenho pacientes que passam dor na hora. Mas daí? É tratar? Entendeu? Não é tratar. Faço a manobra, por exemplo, aqui, tiro sangue e baixo a pressão. É ótimo? É ótimo. Alivia o meu paciente? Alivia. Alivia a pressão arterial de todo mundo? Não. Por quê? Porque tem alguns que isso já faz parte. Não é um pico de hipertensão. Ele está nesse pico de hipertensão. Algo está errado. Ou ele está obeso, ou ele está... Por que a obesidade, gente? Porque a obesidade, ela diminui. Ela vai formando placas em volta da minha artéria. E formando essas placas, vai diminuindo a luz das minhas artérias, das minhas... Onde passa o meu sangue. E aí, o meu coração tem que bombear com mais força pra o sangue passar pela artéria. E aí, o que que isso acontece? Se eu tenho que bombear mais sangue com mais força, o meu coração tem que trabalhar mais, tem que fazer mais pressão. Então, eu preciso de mais pressão pra que o sangue circule no meu corpo inteiro. E aí, a minha pressão sobe. Então, isso, assim, ó... É bem didático, bem simples. Eu tô só fazendo uma colocação. Só pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo. Quando eu faço o ápice aqui e diminuo a pressão, não quer dizer que você fez... Ah, resolveu o problema e pode ficar em casa. Não! Você tem que agora buscar a base do problema. O porquê isso está acontecendo. Tá, gente? O porquê. E aí sim, tá? Aí sim eu consigo... É... Tentar melhorar. Ó, a Iari coloca ali. Prof, pra trabalhar hipertensão, por exemplo, eu faço quantas sessões? Entenderam? Eu não é assim. Eu não vou saber quantas sessões. Por quê? Porque, primeiro, hipertensão varia muito de paciente pra paciente. Tem pacientes que aumentam a pressão e descontrolam por um problema emocional. Nem todo hipertensivo, gente, é obeso. Eu tenho que ver o que tá acontecendo com esse paciente, tá? Às vezes, a formação dessas placas, a artéria esclerose, por exemplo, ela vem em decorrência de uma alimentação inadequada. E, então, só eu pensar assim, ah, quantas sessões eu preciso pra trabalhar hipertensão? E eu chego aqui pra você e digo, ah, faça mais cinco, dez sessões. Tudo bem, você vai fazer. Mas quer dizer que vai resolver o problema? Não. Você vai ter que controlar, você vai ter que acompanhar esse paciente. Tanto que, às vezes, pros alunos, eu digo, quando o paciente chega com muitas queixas, muitas vezes, aquilo que está controlado já com a medicação, que já acertou a medicação, eu falo pra eles nem mexerem. Por quê? Porque eles têm tantos outros problemas. dor é um deles, que eu evito mexer naquilo que já tá estável, tá? Eu evito mexer no que já tá estável. Pra tentar chegar um pouco mais além, tá? Mas eu tenho que pensar nisso muito sério, muito sério, tá? Ó, a Sida. Eu fiquei surpresa porque eu fiz uma sessão em uma amiga que tinha dor de cabeça há mais de 20 anos. Olha isso. E, pra Sida ficar surpresa, é porque ela resolveu. Não é? Terezinha, é o corretor. Perdão, Terezinha. Eu tô brincando, tá? Eu sei, tá? Fique tranquila. Tem horas que eu até brinco. Eu sei que foi o corretor. Hoje eu esqueci de brincar. Bom dia. Coloquei os pontos em mim e, meu filho, quanto tempo eu devo trocar? Lene, depende do que você fez e da base de tratamento que você usou. Eu recomendo fazer, deixar seis dias. Ah, tá bem, ficou estável. Que nem agora esses dias. Eu fiz no Dani aqui por causa de tosse. Há muito tempo até. Foi um caso, assim, bem... Ele chegou, começou uma crise de tosse. Foi bem uma coisa alérgica. Você via, bem característico. Só que isso desenvolve, né? E aí a gente fez a auriculoterapia e passou. Passou por completo, tá? Foi um episódio de tosse num domingo. Começou umas seis horas. Chegou até, mais ou menos, quase sete horas. Eu entrei com a auriculoterapia. Uma meia hora depois que começou, né? E aí estabilizou. E aí ele passou a noite super bem. Dormiu bem. Então, ele ficou. Eu não troquei. Eu não tirei. Mas ele ficou, sabe? Se não me engano, ele chegou a ficar há dez dias. Ele esqueceu. Porque antigamente ele tirava. Agora não. Agora ele já aceita e fica. E aí, como ele ficou, eu deixei. Entendeu? E ficou lá. Então, eu não tirei. Depende. Agora, se não, se é um paciente pra fazer um tratamento, eu falo pra ele tirar com seis dias e recolocar com sete. Meu pai tem Parkinson. E fica muito paralisado. Nunca tremeu. Você viu como é diferente, Neymar, de uma pessoa pra outra? É diferente. Mas eu estimularia ele, sabe? Eu estimularia o encéfalo, o tronco cerebral. Sabe? Eu viria o que tem mais nele, ó. Fica muito paralisado. Então, alegria talvez seja um ponto bom pra uma motivação, sabe? Pra ele sair desse quadro. Então, isso pode ajudar, tá? Nossa, gente. Tem tanta pergunta. Vou tentar ver o que que eu consigo, tá? Virando em paciente com artrose em quadril. Além dos pontos, eu pensaria em metabolismo, Simone. Por causa da artrose, talvez, sabe? Aqui, a Simone de novo. Tá. Mais ou menos isso. Deixa eu pegar de pessoas diferentes. Prof, para o tratamento da ansiedade, por exemplo, quantas sessões eu faço? Yari, é a mesma coisa. Pensa sempre assim, ó. Eu acho que a gente tem que ser muito claro com o paciente, tá? Muito claro. Mas é difícil você falar quantas sessões. Quantas sessões eu faço? Ainda mais pra ansiedade. Eu chego pros pacientes e brinco assim, que a ansiedade é tão raro, né? Nossa, a ansiedade é tão raro que a gente se surpreende. Quando aparece um caso. Brincando. Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo fala hoje. Já chega pra você e diz, ah, eu sou muito ansiosa. Gente, é raríssimo. Quando chegava, né? Quando a gente tava dando aula presencial e chegava um paciente falando assim, não, não tenho ansiedade. Ele era o paciente, nossa, você não tem ansiedade. Ele era o paciente que gerava um espanto, hoje em dia. Então, como é que você vai dizer pro paciente que, ah, isso é tranquilo e ele tá bem, né? E a gente fica naquela. Não dá, né? A ansiedade, gente, vai muito de cada um. E do seu autocontrole. Nós vivemos numa sociedade que a gente tá buscando, né? Trabalhar, estudar, crescer. E isso gera pontos de ansiedade. Porque você tá num contexto. Você, às vezes, tem filhos ou não. Você, marido, esposa ou não. E tudo isso, os medos, né? Que estão em volta da gente. Nós estamos num momento muito crítico, né? E aí, tudo isso faz com que a gente... Opa, nossa, isso é fora da curva pra gente. Lidar com tudo isso. Nós nunca passamos por essa situação de ficar, às vezes, alguns estão presos em casa, outros já nem tanto. E a gente fica ansioso. Porque você... A ansiedade é você ficar pensando no futuro. E é o que mais a gente tá fazendo no momento. Então, o que a gente pensaria? Você tem que ter um controle sobre a ansiedade. Você tem que ter um controle da tua respiração. Você tem que acalmar a tua mente. Fazer as coisas no seu tempo. Não se cobrar demais. São maneiras de você colocar e ficar equilibrada. Sabe? São maneiras. Então, quando você fala pro seu paciente não fique estressado ou fazendo auriculoterapia, você está intervindo nesse paciente. O problema é o seguinte. Esse paciente tá no mundo. E ele tem que ter autocontrole. Então, por isso que a gente fala. Não vai ser só meia dúzia de pontos na orelha. E muitas vezes vai fazer essa interferência tão rápida que eu vou curar esse meu paciente de ansiedade. Entende? Por quê? Por que não existe cura pra ansiedade? Porque depende muito de como você vai conduzir. Então, a ansiedade não é uma linha. Não é linear, tá? Desde que não tiver ansiedade hoje, aí é que você tá com problemas. É, a gente começa a pensar assim, né? Aí que você começa. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas não é só isso, tá? É uma questão de controle. Você tem momentos. Uma coisa é você estar ansioso o tempo todo. Isso é ruim. Outra coisa é você ter picos de ansiedade. Friozinho na barriga. Aquela coisa, nossa, vai ser um momento bom. O que que eu vou fazer? Vou encontrar com tal pessoa. Gera aquela ansiedade, aquela euforia, né? Mas só você tem que trabalhar isso dentro de você também, tá? Dentro de você. Ó, aos meus pacientes com ansiedade, construímos uma rotina que ajuda a ocupar o tempo de forma a não sobrar espaço pela ansiedade. É uma maneira. O paciente tem que começar a ter clareza do que está acontecendo com ele. Ele tem que ter uma clareza do que está tirando as noites de sono, do que está gerando essa ansiedade. O que está te provocando ansiedade? Então, tem decisões, muitas vezes, que nos tiram da zona de conforto. Algumas pessoas absorvem isso simplesmente como, ah, são decisões. E outros já começam. Nossa, meu Deus do céu. Mas se eu fizer isso, eu não vou dormir direito. Mas se eu fizer aquilo, é muito trabalho. Mas... E aí começa. Um martírio interno, né? Então, você tem que parar, acalmar o seu coração, respirar profundamente, né? E buscar o que eu posso fazer para melhorar isso, tá? Eu acho que isso é fundamental nos dias atuais. Assim, o que eu posso fazer? Atendi... Próximo, atendi um paciente com dor, crise renal. Uma sessão, melhorou a dor. Segunda sessão, espeliu a pedra. Caramba, Luiz! Ó, tá vendo? São casos incríveis, incríveis. Lirani, como ajudar paciente com dor de cabeça que vem da nuca para a testa? Da nuca para a testa, sem problemas neurológicos. Busca saber o que tá causando essa dor, tá? Você pode pensar em postura, você pode pensar em profissão, qual a profissão dele, o que ele faz no dia a dia, tá? O que ele faz no dia a dia. E você pode trabalhar bem essa parte, ó. Nuca, eu pensaria em ocipital ou até cervical, teria que ver. Mas baseado na profissão. Então, eu pensaria, ó, nuca, como ponto local, né? Temporal, tá? Ele deve estar fazendo... Ele pode estar fazendo uma compressão também, tá? Ele pode fazer uma compressão. Como assim? Travando. E aqui, por algum motivo, tem algum dente que tá encostando antes que outros. E daí ele trabalha mais esse lado. E daí esse lado dá mais dor. Eu tenho aqui a musculatura mais rígida. E isso é uma coisa fácil. Até você aperta, ó. Você aperta a região e vê se tá dolorido, tá? Isso é uma sensação de que o problema pode ser muscular. Qual ponto para sinusite? Eu esqueci. Onde fica o ponto do intestino do elgado? Perto do intestino grosso. E a sinusite, você tem que pensar aqui, ó. Nessa região frontal é um bom ponto pra você tá trabalhando. Os ortopedistas estão alertando o uso excessivo de celular e postura desse uso. Ah, a gente também já vem alertando. Isso faz tempo. Aqui, ó. O tempo todo assim, né? O tempo todo com a cabeça baixa. Olha a cervicalgia, gente. Você vê isso muito em crianças. Crianças chegando com dor no pescoço, nos dedos. Olha como é que eles fazem. Olha a agilidade deles, né? E é só assim. Então, a gente tem que tomar crianças com muitas dores nos polegares, tá? No antebraço. É sinal do quê? Tá faltando alongamento, tá faltando fortalecimento muscular, né? Então, você vê como as coisas vão acontecendo. Sardelli, ouviu o barulho da chuva e a voz da Lidane juntas pela manhã. Que delícia! Teria algum ponto para ajudar na osteoporose? Márcia, na osteoporose, eu pensaria em metabolismo, tá? Metabolismo pode ser, mas acima de qualquer coisa. Alimentação, exercício, sol, tá? Acima de qualquer coisa. Tem que aumentar. Ingesta de sol. Ficar mais presente, né? Se expor mais ao sol, tá? E o exercício vai ajudar bastante. Por quê? Porque o exercício trabalha toda a parte muscular. O que estimula a parte óssea, tá? Então, é importante fazer exercício. A pessoa tem lúpus, artrose e osteonecrose. Meu Deus, hein, Márcia? Então, tem que pensar, olha a base. Como é o emocional dessa pessoa. Você tem que pensar em imunidade, né? O sistema imunológico desse paciente também. Tudo isso interfere. Tratei uma paciente com enxaqueca há 15 anos. Três a quatro dias por semana. Em cinco sessões, acabou a enxaqueca. Legal, hein? Você vê? Pós-quimioterapia, paciente debilitado. Quais pontos usar? Rosângela, a minha pergunta pra você é que pontos você usaria? Quando você faz o pensamento inverso, você começa a trabalhar eles e o seu raciocínio. O que você faria, sabe? Então, é claro que um paciente pós-quimioterapia tá debilitado. Tá com o sistema imunológico debilitado. E o que eu faria? Vocês viram a live de ontem sobre a Covid? O paciente oncológico tá muito suscetível. Então, eu tenho que aumentar. Eu tenho que estimular a imunidade dele. Eu trabalharia pontos de imunidade acima de qualquer coisa. Eu trabalharia o ponto da alegria acima de qualquer coisa. Por quê? Motivação. Ele te dá um gás, né? Ele te dá uma energia, tá? Bristo. Bristo dos Santos. Lirane, quando vão abrir as vagas pro novo curso da S esse ano? Dia 14 de setembro, gente. 14 de setembro é a previsão pra abertura, tá? No tratamento do zumbido. Você disse que é difícil. É bastante, linda alva. É um desafio, tá? É um desafio. Eu tenho grandes... Eu tenho alunos que já tiveram excelentes resultados com zumbido. E eu tenho alunos que não tiveram resultado com zumbido. Ótima possibilidade. Ó. No zumbido já disse que é difícil ter efeitos. Tem efeitos. Isso aí. O que mais posso fazer? Talvez adrenal, sabe? Adrenal. Prof. Rapaz de 28 anos. Tratamento pra depressão profunda. Vive luto de 10 anos e saiu segunda-feira de uma internação psiquiátrica. Meu Deus. Ó, nunca vi uma live tão boa quanto a de ontem. Marisa. Muito bom. Fico muito feliz de saber, viu? Muito obrigada. Isso me dá um gás e uma energia que dentro de casa que você não tem noção. Muito bom ouvir isso. Dá vontade de me superar, entendeu? É um estímulo. Psiquismo. Yolanda, não sei se você conhece, mas o ponto do psiquismo vai fazer a diferença e não pode faltar nesse caso. Não pode faltar, viu? Faz um vídeo ensinando usar agulhas filiformes. Maravilhosa live. Aula de ontem. Obrigada. Eu vou colocar o pessoal. Sobre aparelho de eletro e laser, o converso dentro do AS, tá? Leal. Qual o ponto do metabolismo? Acho que é a Ieda. É o ponto do metabolismo. É perto aqui da incisura do antitrago. É a incisura intertraginosa, tá? Prof. Lirani. Bom dia. Teria alguma dica pra urticária? Opa! Alergia. É o ponto da alergia. E aonde tá a urticária? Aonde tá a urticária? Quem lembra? Onde tá a urticária? Urticária. Na pele. Então, eu colocaria ponto da pele. Prof. Eu não consegui assistir. Ficou gravada? Ficou. Ficou gravada sim. Olha aqui, ó. Cláudia. Eu tive resultados excelentes com o zumbido. Viu só, gente? Ele tem dor de cabeça há 40 anos. É aposentado. Fala que só água quente alivia a dor. Ah, que desafio, hein, Kátia? Ó, o pessoal colocando pele, pele. Isso aí, ó. Pele não pode faltar. Gente, dor de cabeça. Vocês não podem deixar uma pessoa sofrer de dor de cabeça, tá? Então, tem que fazer diminuir. Ah, Liliane, mas o que que é eliminar a dor de cabeça? Às vezes, gente, eliminar uma dor de cabeça é simplesmente diminuir. Diminuir o quê? Diminuir as crises. Só o fato de você começar a reduzir as crises é que nem parar de fumar. O paciente, muitas vezes, não vai parar de uma hora pra outra. Mas o fato de reduzir já é um grande ganho, tá? Já é um grande ganho. Lave de ontem. Mais uma das maravilhas dessa abençoada. Obrigada, minha querida. A Nimeri. Tá, deixa eu ver aqui mais. Ana. Paciente com queda de cabelo. Descalação do coro cabeludo. Apliquei os três pontos. Pele. Alergia. O ponto local, Ana Paula. Pensa no ponto local. Como assim, Liliane, ponto local? Onde tá o cabelo? Ah, ele tá na cabeça? Mas eu não tenho um ponto de cabeça. Mas que pontos eu tenho que representam a minha cabeça? Ó, frontal, temporal, ocipital. Aí eu posso pensar, né? O que que eu quero? Posso estimular um, porque é muito ponto. Então, são maneiras, né? Pode usar lado esquerdo paralisado. Pode usar, sim. Liliane, atendi um paciente do desafio essa semana que não perderam peso e ainda relatam fome e vontade de comer, provavelmente. Priscila, continue. Você tem que pensar assim, ó. Há quantos anos elas estão obesas ou acima do peso? Há quanto tempo faz? Então, é nisso que ela tem que pensar. E ela tá com fome? Quando deu fome, manda beber água. Tá? Pensa nisso. Toma um copo d'água. Toma uma garrafinha d'água. Esse é uma maneira, tá? É uma maneira. E a gente não fala pra não comer. É pra comer. Mas comer é uma alimentação saudável. Não vai comer um cheeseburger, né? Vai comer o quê? Vai comer uma pera? Vai comer uma maçã? Vai chupar uma laranja? É uma maneira de você enganar também. Às vezes isso tem muito a ver com ansiedade, tá? Tem a ver com o estímulo que você colocou. Você, como eu sei que é minha aluna, você pode pensar que ela não está estimulando-se for semente. Fala pra ela apertar o ponto da fome a hora que vier essa vontade de comer. Porque às vezes não é fome, é vontade de comer. Há uma grande diferença, tá, gente? Há uma grande diferença. Fome com vontade de comer. Meireles, prof, o paciente fizer todo o tratamento. Na mesma não dominante. Isso pode prejudicar? Se o paciente fizer todo o tratamento na mesma não dominante. Isso pode prejudicar? Não entendi, Meireles. Sim, eu falo da alimentação saudável. Mas às vezes é a questão de você orientar, sabe? Fala pra ela que a hora que ela sentir fome, se saiu do horário de comer, pra ela beber um copo d'água. No canhoto, tem que colocar tudo na orelha esquerda, tá, Anice? Se o paciente é canhoto, eu coloco todos os pontos na minha orelha esquerda. É a orelha dominante dele. Estava no salão fazendo a minha unha e outra cliente reclamou que fazia oito dias que não dormia. Ah, não ia ao banheiro. Disse que a vida toda foi congestionada. Coloquei semente nela e ela foi no mesmo dia e continuou o tratamento. Olha isso, gente. Que legal, né? Salão. E aproveito aí e dou o salão para avisar que poderia fazer a diferença. Às vezes as pessoas só não nos procuram porque elas não sabem ou não nos conhecem. Grava isso, tá, gente? Grava isso. Estou com problemas de retenção de líquido com os meus pacientes do desafio. O clima mudou e estamos bebendo muita água e retendo muito. Interessante, hein, Nádia? Talvez aí, Nádia, poderia colocar o ponto do metabolismo, tá? Se você conseguisse fazer um exercício, uma caminhada, mexer o corpo também ajudaria. Meu marido... Tem muita gente falando. A minha paciente do desafio... Porque eu também estou fazendo, né? A minha paciente do desafio, ela emagreceu mais de um quilo. É normal? Às vezes é, às vezes não, gente. Mas a gente tem que esperar até o último dia, tá? E comparar. É claro que a gente tem que comparar. A Gisele. Paciente com um pequeno AVC no olho. Fiz sangria e o olho está quase branquinho. Com uma sessão. Depois te manda as fotos. Ah, me manda, Gisele. Gisele faz parte da academia. Não pude assistir a live, mas agora mesmo vou. Como sempre, deve ter sido maravilhosa. Obrigada, Cíntia. Adorei a interação dos alunos na live ontem. Você viu que legal, Cria? É uma maneira, né? A gente mudou um pouco o sistema da live de ontem. E foi mais participativa. Mais participativa. Lá não tem certo e errado, ou tem. Mas pelo menos, assim, a gente cria o hábito de estimular o raciocínio. Isso é fantástico, né? Por quê? Porque não existe alguém que vai sempre dizer pra você os pontos para tratar tudo. Mas nós começamos a fazer o raciocínio e estimular isso, né? A estimular isso. Então, vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal. E, gente, semana que vem, segunda-feira, a gente começa uma série de lives de aquecimento para as masterclasses, tá? Para a masterclass que vai acontecer na Semana da Independência. Então, já se prepare, convide os amigos, porque a gente está bem, assim, na expectativa, né? Na expectativa de como as coisas vão acontecer. Estou muito feliz aí, preparando um conteúdo diferente. E conto com vocês para me ajudar na divulgação, fazer bombar este Instagram aqui. Que quiseram roubar de mim, mas eu peguei de volta. E bola pra frente, né? Tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Oito em ponto. E breve a gente volta a conversar. Eu vou deixar pra vocês o link do Telegram. Não deixa de entrar lá. Se alguém assistiu a live de ontem e quiser os artigos, eu vou colocar alguns dos artigos lá dentro do Telegram hoje. Tchau, gente. Boa terça-feira pra vocês. Até amanhã, às oito em ponto.